Música 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 Diga a ela que me viu lá no ar Que eu caia em água muito devagar Que eu olhava para todos para enxergar Tanto espaço dentro de mim Na verdade ela sabe quem eu sou Só você se viu Diga a ela que me viu sozinho 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 Diga a ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinho Diga a ela que me viu sozinho Diga a ela que me viu sozinho Diga a ela que me viu sozinha Diga que ela sabe onde eu estou Diga a ela que me viu sozinha Diga que ela sabe onde eu estou 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 Diga que ela está